Eu falei que ia fazer isso e minha mulher quase me matou. Ela é uma boa pessoa, eu estou falando muito dela, né? Parece que ela não é, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Que é assim, nós vamos fazer uma brincadeira aqui juntos então, tá? Eu vou filmar essa brincadeira. Antes de filmar, eu vou fazer assim, nós vamos falar todo mundo junto. Quando eu fizer assim com a mão, nós vamos falar, é hora de... Isso, mas desse jeito, é igual quando a pessoa fala de motivação, ó. Tá animado com a vida? Uh, 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 né? Isso é uma merda. Então nós vamos nos motivar um pouquinho a mais. Não chama muita gente não, hein? Tá lotado já. Tem que avisar porque não tem brincadeira. Vamos lá. Três, dois, um... Tem que ser mais alto e mais animado, né? Eu vou gravar o vídeo aqui e quando eu virar pra vocês, nós falamos juntos. Eu vou fazer assim. O sinal é esse, ok? Então nós vamos lá. Agora eu tenho uma mensagem especial pra você. É hora de respirar! Isso! Se eu soubesse, tinha gravado as palmas, né? Mas não tem problema. Olha. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL